Oi galerinha, tudo bem com vocês por aí? Por aqui tá tudo ótimo e gente, no vídeo de hoje venho conhecer com vocês dois perfumes lançamentos da Avon, que eu já recebi, gente, da marca faz um tempo e eu assim, fiquei super ansiosa pra conhecer a fragrância, mas eu pensei, vou abrir junto com as meninas, com os meninos do canal, que daí eu tenho certeza que eles vão ali, né, comentando o que eles sentiram também, se eles já conheceram, se eles estão curiosos pra conhecer, e sério, gente, bora, porque eu tô muito ansiosa pra conhecer essas fragrâncias. Bom, como eu falei pra vocês, a própria marca Avon me mandou esses perfumes, eu fiquei, gente, tão feliz, mas tão feliz, vocês não fazem ideia, eu surtei quando eu recebi as caixas, vou tentar deixar um vídeo aí passando, enfim, mostrando, né, como que vieram os press kits, gente, eu surtei real. E aí, desde então, eu guardei, né, os perfumes pra poder mostrar aqui pra vocês, vieram alguns perfumes masculinos, mas, né, eu já dei pro André, ele já abriu, já usou, enfim, e aí eu achei interessante trazer os femininos pra gente conhecer, né, pra eu conhecer junto com vocês. E aí eles me mandaram esses dois, esse daqui eu sei que é o lançamento mais recente, né, que é o Love You, é um Del Parfum de 75ml, que eu tô completamente curiosa pra saber como ele é. Aqui atrás diz que é para mulheres únicas como você, uma fragrância para apreciar sua extraordinária história de amor. Love You conta com o exclusivo acorde Fresson, uma combinação do néctar de framboesa com pétalas de rosa e madeira cachemir, gente, então assim, tô completamente curiosa pra conhecer tanto o frasco desse perfume, que vocês podem ver que ele tá todo lacrado, e quanto a fragrância, né. Esse daqui, eu sei que ele já foi lançado há um tempinho, eu vi no Fragrante que ele é de 2021, então não é um lançamento desse ano, mas, né, eu não conheci, então entra pra mim aí como lançamento, como novidade, que é o Attraction Desire, né, gente, eu falei lá no Instagram Attraction Desire, mas se eu não me engano a pronúncia correta é Attraction Desire, né, do inglês mesmo, e não o do francês, inclusive foi a Sibeli que me falou, cá, eu acho que o nome dele vem do inglês e não do francês, então aí já corrigindo, né, Attraction Desire. Gente, esse daqui, eu acho que ele vai ser um perfume extremamente quente, sedutor, aqui diz que ele tem a combinação da suculência da cereja negra com a icônica Jasmine Sambac, e o calor do âmbar, então acho que ele vai ser um perfume quente, um perfume doce, né, quente principalmente por conta do âmbar, então assim, tô muito curiosa, mas eu vou abrir com vocês primeiro o lançamento, né, como ele foi o último a ser lançado, eu acho que vocês estão mais curiosas, né, inclusive eu quero muito agradecer a equipe da Avon, né, a equipe de marketing, enfim, gente, porque, sério, eu fiquei assim, completamente apaixonada no press kit, eu fiquei muito feliz, muito emocionada, mesmo quando eu vi aquela caixa gigantesca, né, que chegou lá no meu trabalho, gente, sério, muito obrigada, real, tá, fiquei muito feliz, tô muito feliz de você ser reconhecida por uma marca, né, que, gente, vocês sabem que eu falo de Avon desde lá dos primórdios do canal, então assim, tô feliz de verdade, então bora conhecer, gente, olha essa caixinha, eu achei a coisa mais linda do mundo, branco, rosa, rosa claro, e bora ver o frasco, né, vocês sabem que eu sou apaixonada em frasco, e, gente, olha que coisa mais linda, ele tem o formato do coração, ele é todo trabalhado assim, sabe, ele tem essas facetas, aqui tá escrito Love You, ele é rosado, gente, eu tô apaixonada, muito apaixonada, gente, que coisa linda, e bora borrifar, eu já tô sentindo aqui um leve floral, sem nunca ter usado perfume, hein, hum, ele abre com cítrico floral, um floral mais delicado, mais suave, com fundinho levemente adocicado e amadeirado, realmente, é o que traz, né, as notas, é o que traz aqui no release do perfume aqui atrás, ele sim abre com um floral super gostoso, suave, delicado, mas eu sinto uma nota cítrica, então eu acho, eu acredito que ele tenha aqui alguma nota de fruta cítrica, depois é só floral, gente, só floral, e aí ele fecha com um adocicado, né, uma madeirada adocicado, mais cremoso, é um perfume super pro dia a dia, é um perfume pra você que tá procurando aí uma assinatura, eu não sei falar quanto a projeção e fixação, vocês sempre me questionam aqui, ah, mas vamos falar quanto que o perfume durou na pele, gente, mas como é um vídeo de primeiras impressões, como vocês viram, eu abri aqui o perfume junto com vocês, eu não consigo dizer se ele vai fixar, se ele projeta muito, enfim, mas eu acredito que ele vai ter, assim, uma fixação e uma projeção mediana, tá? Gente, mas é muito, é uma fragrância muito gostosa, é aquela fragrância que você não quer parar de sentir, sabe? Aquela fragrância é delicada, suave, mas muito confortável, que traz aquela sensação de banho tomado, de pessoa limpa, de roupa limpa, é uma fragrância muito gostosa, que eu acho que vai agradar aí muito facilmente as pessoas, porque ele tem um pouquinho de cada coisa, então ele é doce, ele não é doce, né? Ele tem um dulçor ali de frutas, de flores, ele não é gourmand, ele é mais floral do que doce, inclusive, mas ele é floral, ele tem esse toque docinho, ele tem esse fundo amadeirado, ele tem a saída ligeiramente cítrica, que dá uma quebrada ali em tudo que for em exagero. Nossa, gente, eu tô apaixonada. Apaixonada nessa fragrância. Inclusive, ele tem um certo, certas notas suculentas, que eu acho que devem ser frutas, que dá um pouquinho dessa sensação de água na boca, né? Esse negócio do gustativo, sabe? Gente, muito bom, muito bom. Avon, assim, como sempre, acertando em cheio em mais um lançamento. Obviamente que eu vou testar pra contar pra vocês fixação, projeção, mas assim, eu particularmente já amei, eu acho que é um perfume super agradável, é um perfume versátil pra você usar aí no seu dia a dia, pra usar como assinatura, sabe? É um perfume pra você ficar cheirosa, mas não incomodar ninguém. Se você já conheceu esse perfume, comenta aqui embaixo o que você achou. E agora vamos para o próximo perfume, que é novidade pra mim, que é o Attraction Design, gente. Esse daqui, eu já acredito que seja um perfume mais noturno, um perfume extremamente quente, doce, sabe aquele perfume bem sedutor? Porque essa linha, a Attraction da Avon, é uma linha nessa pegada, nesse estilo, sabe? De perfumes mais sedutores. Eu tenho aqui o tradicional, que é super picante, ele tem ali a pimenta rosa, né? É um perfume bem ardidinho, bem picante, com um leve adocicado de fundo de baunilha. Eu tenho também, eu acho que, um outro Attraction, que também vai nessa pegada mais adocicado, mais sedutor. E agora temos o Attraction Design, gente. Olha isso aqui. Que coisa mais linda, gente. Esse vidro vermelho. Misericórdia, gente. Então, bora borrifar aqui pra conhecer a fragrância. Doce. Traz esse negócio da framboesa. E quente. O Amber deixa o perfume muito quente, gente. Então, ele traz essa sensação de aquecer, sabe? Um perfume ótimo pra você usar durante o frio, pro inverno. Pra noites frias. Nossa, maravilhoso. Eu, como sou boa formiguinha, já borrifei aqui na pele pra sentir melhor. Mas ele já sai, já sai sendo um perfume quente. É engraçado. Não sei se vocês conseguem me entender, mas já vem essa sensação de ser um perfume doce e quente, que acalenta, sabe? É um perfume denso. Você consegue sentir, sim, essa nota da framboesa, mas uma nota mais licorosa. Gente, eu tô falando framboesa aqui, mas eu me confundi. É cereja. Uma cereja mais licorosa. Uma cereja mais doce, bem doce. Como se fosse uma calda de cereja com licor. E esse fundo quente, bem doce, gente. É um perfume que é doce. Então, se você não gosta de perfume doce, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Porque se você usar em exagero, eu acho que vai te incomodar. Mas pra dias frios, pro inverno, pra noites frias, eu acho que ele super vai combinar. Porque ele traz essa sensação de ser um perfume quente, sabe? Então, ele vai combinar super com o frio. Ele vai esquentar. Tem o âmbar aqui, que é uma delícia, gente. Um finalzinho mais amadeiradinho. Nossa, eu tô apaixonada nesse daqui. Eu confesso que dá uma briga boa. Vocês sempre me perguntam, mas qual que você gostou mais? Eu acho que são duas propostas. São dois perfumes com propostas diferentes, tá? Esse daqui, mais pro dia a dia, pra agradar aí gregos e troianos, né? Eu acho que ele vai agradar super aí qualquer pessoa. Porque é um perfume agradável. É um perfume super confortável, tá? Esse que eu tô falando do Love You. Agora, esse aqui, o Attraction Desire, é um perfume pra pessoas que gostam de perfumes doces. Pra pessoas que gostam de chamar a atenção, de perfumes marcantes, perfumes quentes. Porque ele é bem nessa vibe, bem nesse estilo, sabe? Então, assim, são propostas diferentes. Eu amei os dois, tá? E eu gosto das duas propostas. Eu gosto de usar esse daqui durante o meu dia, num final de tarde, sabe? Um perfume pra você ficar cheirosa em casa. E gosto bastante desse daqui pra você sair à noite, né? Pra um encontro, enfim. Pra ter aquela noite, aquele jantar romântico. Então, eu acho que esse daqui vai agradar mais esse tipo de pessoa, tá? Mas eu gostei bastante dessas duas novidades aqui na minha coleção. Eu quero muito agradecer de novo e novamente a equipe Avon por ter me mandado. Porque, sério, eu tô muito feliz. E eu vou testar, gente. Vou testar, vou usar no meu dia a dia aqui pra contar pra vocês o que eu achei da projeção, da fixação de ambos. E aí eu trago pra vocês em outros vídeos, tá bom? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Tanto do lançamento Love You da Avon, quanto esse, o Attraction Desire, que já tá lançado aí faz um tempinho. Mas que eu gostei bastante. Só agora eu consegui aqui trazer pra vocês o meu vídeo. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau.